Doutora Juliana, você sabia que estava sendo gravada naquela reunião pelo Alexandre Ramagem? Não, não tinha mais que a maior ideia disso, até porque no início da reunião foi pedido que nós deixássemos os nossos celulares em algum lugar, eu não me lembro exatamente onde foi, mas que nós deixássemos na entrada. Então, eu imaginei que a reunião não estivesse sendo gravada, não, não tinha a menor ideia. E de quem partiu a orientação sobre vocês deixarem o celular antes de entrar na sala com o Bolsonaro? Guilherme, eu não me lembro, eu realmente não me lembro, eu não tenho como dar essa resposta porque eu não faço ideia. A verdade é que eu não me lembrava sequer que a gente, não me lembrava desse momento em que a gente deixa o celular em algum lugar. Então, eu não tenho como dar essa resposta também. E aí Obrigado.